Aí pessoal, limpei o pinteiro, coloquei cama nova, agora eu vou colocar os pintinhos aqui e vou aproveitar para dar uma contada neles, ver quanto que tem e as raças que tem. Aí pessoal, aqui tem uma franguinha, parece que é franguinha de mini garnizé, só que não é perninha curtinha. Isso aqui provavelmente vai para a venda. Aqui a gente tem um pescoço pelado suro, só que não é um suro por completo, tem as peninhas ali. Esse vai ficar até se tornar adulto. Se for fêmea, provavelmente vou selecionar para matriz. Se for macho, ou vai para abate, ou vendo como reprodutor, ou posso selecionar para reprodutor aqui também. Aqui a gente tem uma sedozinha, tipo um splash. O azul, vai ser um azul bem claro. Parece que vai ter um topete grande. Então eu vou decidir ainda se esse vai para a venda ou não. Eu estou esperando, porque eu quero que eles crescem para mim selecionar os de topete maior. Esse é um do filho do delegado, não saiu frisado. E vai ficar aqui até se tornar adulto. Ou vai frango caipira para abate. Se for fêmea, pode ser que eu selecione para matriz. Mas a gente quer voltar a criar frango caipira para abate. Então eu vou estar ficando com os franguinhos caipira que for saindo. Aqui mais uma sedozinha. Esse provavelmente vai para a venda. Vai ficar um pretinho, tipo um perdiz mais escuro. Esse provavelmente eu vou vender. Aqui tem uma sedozinha. Que ela está quase na cor do brama dark. Tipo um perdiz prato. Então essa vai ficar. Essa eu vou selecionar para mim. Esse aparentemente é um legorne. Nasceu legorne, nasceu caipira, tudo junto. E aí quando é pintinho novo fica difícil de identificar. Mas aparentemente é uma feminha de legorne. E aí eu vou estar, talvez eu vendo, talvez eu seleciono. Esse é um dos xodó aqui. Por causa do topetão de osso que nasceu. É uma sedozinha perdiz muito bonita. E esse eu vou estar selecionando para mim. Seja macho ou seja fêmea, vai ficar na criação. Olha que bonito que ela é. Topetão, barba. Bastante pena no pé. Esse é outra legorne. Ela vai ter aquelas penas meio quebradas. Igual aquela legorne branca que eu tenho. Aquela galinha. Eu não sei o que causa isso. Ela não é frisada. Mas só tem as penas meio quebradas. Aparentemente é uma feminha também. E muito provavelmente vai ficar aqui. Na criação. Eu ainda vou decidir os legorne. Que sair fêmea. Que se eu vou aumentar o plantel. Ou se eu for vender. Mas em todo caso vai ficar até crescer. Aqui é outro mini garnizé. Esse parece ser um machinho. É quase um perna curta. Entrou lá com os outros. Bonitinho pra caramba. Provavelmente eu vou vender. Aqui é outra sedosa. Daqueles que... Olha. Vai fazer totôzinho. Esse eu vou esperar. Tá com muita pena no pé. Tá ficando com um padrão bem legal. E provavelmente eu vou esperar formar. Pra ver se eu vou selecionar ou não. Mas... Quase certeza que eu vou selecionar. Esse é um caipira. Parece ter barba. Se tem barba é da polaco. Mas só que não saiu nem polaco. E nem suro. Ou saiu suro. Não. Não é suro esse. E como eu falei com os outros. Vai ficar... Ou frango. Pra gente vender. Ou venda pra galinha caipira. Ou seleciona pra mim. Aqui tem um pescocinho pelado. Não é suro esse. Esse... Também mesmo caso. Vai ficar até... Se tornar galinha ou galo. Né? Então vamos ver. Se vai pra venda. Se eu vou ficar. Tá parecendo uma fêmea. Se for fêmea. É quase certeza que eu vou ficar. Esse é uma sedosa pint. Com topete de osso enorme também. E essa vai ficar na criação. Talvez... É... Eu não selecione. Porque tem o pezinho ali meio branco. Sabe? Então... Ficando fora de padrão. Pode ser que eu venda. Mas eu vou esperar crescer. Porque talvez escureça. Conforme for crescendo. Sabe? Então esperar crescer. Pra ver se vai pra venda ou não. Aqui uma polonesinha camurça. Com topete enorme. Uma barbinha enorme. Como sempre. Polonês não fica quieto. E esse vai ficar até formar. Né? Pra ver o que eu vou fazer. Aqui mais uma sedosa perdiz. Topete de osso. Bem barbuda. Esse vai ficar. Pra matriz ou reprodutor. Vou selecionar pra mim. Tanto pela cor. Quanto pelo padrão. Pessoal. É outro sedozinho. Daqueles de cor diferente. Que eu estou selecionando. Pra mim. Como eu falei. Eu vou esperar crescer. Pra ver se vai ficar. No plantel ou não. Essa provavelmente vai ficar. Por conta da cor diferenciada. Vai ficar tipo um perdiz dourado. Né? Um dourado. Então vai ficar aqui na criação. Esse é outro caipira. É filho do barão. Esse. Bem grande. E no caso dos caipira. É o que eu já falei. Vai ficar. Se se tornar uma galinha bonita. Pode ser que fique pra matriz. Se for frango. Vai ser mais difícil segurar. Né? Provavelmente vai pra abate. Esse é o outro filho do delegado. Né? Caipira também. Então vale a mesma coisa. Né? Pode ser que às vezes não chegue aí pra abate. Ou venda pra pessoa criar pra galo. Né? Que às vezes fica frango bonito. Né? Se for fêmea é mais fácil. Porque eu tô com vontade de aumentar o plantel das caipiras. Em todo caso vai ficar até crescer aqui. Mais uma daquelas sedozinhas de cor diferenciada. Né? Como vocês devem ter percebido. Eu tô querendo aumentar o plantel de sedoz. Principalmente esses que saiu de cor diferente. Então vai ficar até eu ver conforme ficar adulto. Mas provavelmente vai ficar na criação. Aqui tem outra franguinha mini garnizé. Essa perninha é escura. Não é perna curta. Provavelmente eu vou vender. Aqui uma sedozinha azul. Topete de osso. Parece que é azul. Não sei se vai ser preto. Provavelmente vou ficar também. Outra sedozinha pint. Não sei se vai ser macho ou ser fêmea. Esse eu vou esperar desenvolver. Pra saber se eu vou vender ou não. Mas vai ter um topete até grande. Barbinha. Bastante pena no pé. E vai ser uma cor bem definida também. Outra sedozinha pint. Esse provavelmente vai pra venda. Não sei. Mas como já tem dois pint. Que parece que vai ser topete maior. Pode ser que eu venda esse. Mais um caipira pescoço pelado. Esse é suro. Então esse. Se for fêmea vai ficar. Se for macho. Muito provavelmente vai ficar também. Eu tô achando que vai ser fêmea. Esse. Mais um caipira suro. Esse não saiu pescoço pelado. Mas é suro. Então mesma coisa. Se for macho. Pode ser que eu venda pra galo. Se for fêmea. Com certeza vai ficar. E se for um macho. Se destacar dos demais. Pode ser que fique também. Em todo caso. Vai crescer aqui. Se Deus quiser. Outra sedozinha pint. Pessoal. Bem barbudinha. Esse provavelmente vai pra venda. Mas em todo caso. Vou esperar crescer um pouco mais. Olha só. Que bonitinho. Esse é um polonês camurço. Já é maior. Eu acho que é macho. Pelo formato do topete. Quase certeza que é um macho. E vai fazer casal com a outra fêmea que eu tenho lá. Então eu não sei ainda. Provavelmente vai pra venda. Outra sedosa. Daqueles de cor diferente. Vai ter um topete bem grande. E esse eu vou selecionar também. Provavelmente vai ficar aqui na criação. Uma sedozinha pretinha. Topete de osso. E esse provavelmente vai ficar na criação também. No caso do topete grande. Tem os dedinhos meio branco. Mas é só a pontinha do dedo. Vai ficar assim. Outra sedozinha. Naquele tom de perdiz mais escuro. Esse aqui eu vou ver. Talvez eu selecione. Talvez vai pra venda. A tendência maior é que vá pra venda. Pessoal. Esse é outro que é. Eu acho que é um legorne. E parece ser fêmea também. Então vai ficar aqui. Olha aí. Fica aí. Voou na minha mão. Vai ficar pra matriz. Outra sedosa. Preta. Topete de osso. Que vou selecionar também. Vai ficar aqui na criação. Se Deus quiser. Mais um caipira. Da baia do barão. E como os outros caipira. Vale o mesmo pra ele ou ela. Se for fêmea. Pode ser que fique. Mas quais certeza que fica. Se for macho. Ou vai pra abate. Ou vendo pra reprodutor. E se acaso se destacar dos demais. Pode ser que fique. Mas esse já é mais diferente. Porque ele. Ele não tem nenhuma característica. Provavelmente se for macho. Vai pra abate. Uma sedosa branquinha. De início. Eu ia separar pra mim. Mas vou esperar crescer. Pra ver o que que eu faço. Muito bonitinho. Muito boa de padrão também. Já é um perdiz. Num tom mais escuro. De início. Eu vou selecionar também. Só se eu mudar de ideia. Olha lá. Que bonito. Aqui um machinho. De mini garnizé. Esse vai pra venda. Não vai ficar aqui não. Esse aqui. Tudo indica que é um legorne. Não sei se é macho ou fêmea. Mas eu acredito que seja. Que não dá pra saber. Mas aí bonitinho e grande. Aqui outro caipira. Da baia do barão. E vamos ver também. Mesmo que vale pros outros caipiras. Vale pra esse também. Se for fêmea. Pode ser que fique. Se for macho pra ficar. Tem que ter muito destaque. Em relação aos demais. Esse é um acedozinha. Num tom de azul. Bem claro. Tem bastante barba. Vai ter um topete. Relativamente grande. Então esse eu vou selecionar também. Vai ficar aqui. Outra acedosa perdiz. Que de início. Eu ia selecionar pra mim. Olha só que cor bonita. E essa é uma seminha. De mini garnizé. Parece que vai ser. Tem umas pintinhas branca no peito. Mas esse vai pra venda. E esse dos mini garnizé. É a minha preferida. Não sei se é macho. Se é fêmea. Mas é frisado. Crista rosa. E a perna é mais curtinha. Não é tão perna curta. Mas a perna é mais curtinha. Um sedoso. Não sei se ele vai ficar num tom azul mais escuro. Ou vai ser um pretinho. Mas em todo caso vai ficar por conta do topete. Vou esperar formar. Aí pessoal. Aqui estão eles. Os franguinhos. Como vocês devem ter percebido. Eu quero aumentar o meu plantel de sedosas. Então eu vou ficar com elas. Até pegar um certo tamanho. Pra mim selecionar as de maior topete. De melhor padrão. Principalmente os dourados. E os pergis. Então pode ser que eu venha de um ou outro. Mais pra frente. Mas a ideia é esperar. Pra ver como que vai ficar. Os caipiros. Como eu falei no vídeo. Pode ser que eu selecione pra matriz. Que eu quero aumentar o plantel também. Pode ser que eu selecione pra reprodutor. Pode ser que eu venda. Pra pessoa com matriz e reprodutor. Pode ser que vá pra baixo. Então vai depender muito aí. Do que acontecer daqui pra frente. Em todos os casos. E eles vão ficar aqui. Até crescer. Se Deus quiser. E os mini garnizé. Talvez eu não venda só a frisadinha. Ou talvez eu venda todos. Eu não estou me agradando muito dos mini garnizé. Parece que tem pouca procura. E já tem criadores de destaque no Brasil. Como Coração Campeiro. Cito Cinco Irmãos. Itamar do Criatório Penazos com Amor. Então fica difícil a gente concorrer com eles. Talvez eu esteja priorizando as raças puras. Mas eu ainda vou decidir sobre isso. E aí os legornos também eu vou esperar. Parece que a maioria é fêmea. Vamos ver se eu deixo pra matriz. Que eu tenho vontade de aumentar o plantel dos legornos. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.